Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando em histórias Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Este é quem tu és Sei que tu estás comigo Nos vales e nos montes, Senhor Sei que tu estás comigo Sei que tu estás comigo Em todo tempo, em todo tempo Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és 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 Deus de milagres, luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres, caminho no deserto Eu sei que Tu estás bem perto, sei que Tu estás bem perto